O processo de reformulação do grupo gremista já começou com saídas. O 2023 promete uma mudança na fotografia. E o Grêmio está liberando contratos bem importantes do grupo principal. A gente vai falar sobre isso, mas é só depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla pra destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davila e nós vamos juntos com o mercado gremista. Essas liberações que a gestão do presidente Guerra está fazendo. Mas antes, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Eu preciso dizer que o processo de reformulação do elenco começou, mas não começou agora. O Grêmio já faz essa leitura e essas avaliações há algum tempo. O primeiro passo é que foi tomado. E um passo muito importante, confirmado pelo presidente Guerra durante a reapresentação. Alguns atletas já foram comunicados de que não permanecerão. De que não fazem parte dos planos do técnico Renato para o ano de 2023. Evidentemente que estes atletas não estavam na reapresentação e não vão fazer o período de treinamentos em Porto Alegre, lá no CT presidente Luiz Carvalho. Isso não significa que todos os jogadores que vão fazer a pré-temporada estão nos planos. Alguns estão sendo bem observados e bem observados mesmo, tá? Tipo o Darlan, o Isaac. Esses caras vão precisar provar para ficar. Em princípio, serão negociados. Mas eles têm esta oportunidade ainda de seduzir o Renato. Outros, como o Thiago Santos, o Lucas Silva, o Campas, contratos caros e que o Grêmio tem desejo já há um bom tempo de negociar. Eles ainda estão na lista de transferências do Grêmio, mas são patrimônios e são alternativas viáveis caso, caso as coisas não saiam da forma como o Grêmio espera. O que o Grêmio vê, de acordo com o presidente Guerra, antes de entrarmos no mérito daqueles que estão saindo de fato, é que o mercado ainda não aqueceu e que por isso esses jogadores que nós citamos, dos grandes contratos, não receberam ofertas. O presidente até justifica que o time mais ativo no mercado da bola atualmente é o Grêmio, que contratou, está contratando e tem conquistado reforços importantes. Os outros estão ainda na fase de prospecção e de análise durante esse período de Copa do Mundo. Agora, o Grêmio se está contratando, também está liberando, também está dispensando. E alguns jogadores já foram comunicados. Entre eles, está Ricardinho, centroavante, que estava emprestado ao Atlético Goianiense. Se o Atlético não quis, ele está de volta a Porto Alegre. E o Grêmio diz, Ricardinho, está na hora de tu sair, né, meu jovem? Você não vai ficar, você não vai ser uma peça útil em 2023. O Grêmio está tentando encontrar um clube para o Ricardinho. Acho justo até dizermos que o Ricardinho tem um contrato bem longo com o Grêmio, tá? É até 2024. E de acordo com as informações que possui, o salário dele gira na casa dos R$ 80 mil mensais. O que o Grêmio quer é liberar de vez ou então emprestar com o novo clube pagando 100% dos vencimentos do atleta. Outro nome que está de saída, e esse é um contrato bem volumoso, vocês sabem, é o Jean-Pierre. Jean-Pierre não vai ser aproveitado pelo Renato. Teve o zoom, 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 né, mas nós já falávamos já há alguns meses. O Jean não vai ser aproveitado com o Renato. A leitura do presidente Guerra é que o Jean já teve todas as oportunidades possíveis. Então agora tem que buscar uma nova casa. E de acordo com as informações, o Grêmio discute com o Jean-Pierre o que será feito. César Fabris, repórter da Rádio Grenal, trouxe a informação que a solução que o Grêmio está viabilizando é uma rescisão contratual. O que seria, né, bastante oneroso. A menos que houvesse aí um acordo entre as duas partes para que o Grêmio tivesse um desconto nesta rescisão. Jean-Pierre tem contrato com o Grêmio até o final de 2023. Ou seja, tem todo o ano de 2023 pela frente. É um salário alto, então o Grêmio precisa ter muito cuidado nesta negociação. E para piorar, né, convenhamos, o Jean hoje não tem mercado. Ele não tem mercado. Lá no Havaí, onde ele estava emprestado, ele não teve destaque. Isso desvaloriza e desvaloriza demais um jogador do salário do Jean-Pierre. O Grêmio que também já fez movimentos e já fez confirmações. O lateral esquerdo, por exemplo, Thiago Rosa, tem contrato encerrando no final de 2023. Não vai ser aproveitado pelo Renato. Ele foi emprestado. Ele vai defender o Havaí. O Havaí vai pagar 100% dos vencimentos desse jogador. E conforme as informações que possuímos, se ele for bem lá, o Grêmio já tem um dispositivo de renovação automática do contrato do atleta até 2024, que garantiria a permanência do Thiago Rosa em Porto Alegre. Mas aí são outros 500. Vamos ver como o Thiago vai se comportar no futebol catarinense. Guilherme Guedes e Sarará foram para o Juventude. Completamente fora dos planos. Jogadores que foram emprestados. E foi uma leitura da comissão técnica que os dois jogadores não tinham espaço. É melhor tentarem jogar. Vão defender o Juventude. Boa sorte. Vão jogar uma Série B de campeonato brasileiro. Dá uma diminuída também no grupo e na folha de pagamento. O Guia Azevedo também já foi liberado. Um jogador que estava no Criciúma, um atacante que o Renato até deu espaço e deu oportunidades no passado. Não confirmou, não chegou nem perto de confirmar aquilo que se imaginava do Guia Azevedo. Vai defender o Caxias em 2023. Foram as primeiras saídas, são os primeiros movimentos. Repito, o Grêmio não vê o mercado ainda aquecido. Acredita que vai aquecer apenas no final do mês de dezembro, depois da Copa Início de Janeiro. E aí sim nós veremos de maneira mais forte liberações, empréstimos e vendas. E esse é o grande objetivo gremista. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!